Nesse cenário de expectativa, volatilidade, apreensão e tudo mais, ouro, dólar, bitcoin estão sendo aí os... Os queridinhos. Escolhidos, queridinhos. O mercado está já, até nesse contexto que você falou, ao longo de um bom tempo, precificando algumas movimentações que podem trazer ruídos aí no mercado. Essas proteções são mais por quê, exatamente? Por conta de uma possibilidade de um estresse maior com o Trump, com a China, com a Rússia, ou de repente não se sabe da parte econômica, não a parte política. Enfim, a gente tende a ver esses ativos mais de proteção se valorizando ainda mais por conta de cenários incertos? Eu acho que sim, Felipe, porque a gente teve historicamente o ouro como uma condição de segurança. A gente teve, tem o dólar como uma condição de segurança. O DXY, que é o principal índice que mede o dólar frente a uma cesta de seis principais moedas, estava a 98 pontos há poucos dias, já está 104. Ou seja, o dólar vem ganhando força. É bem provável que com a vitória do Trump o dólar também ganhe força, apesar dele preferir um dólar mais fraco para incentivar as exportações americanas. Mas ativos de proteção estão sendo preferidos por parte dos investidores, por uma versão, talvez um pouco de tudo que você falou. O mundo geopolítico em guerra, que gera instabilidade. Políticas que levam à inflação no mundo como um todo, uma inflação um pouco mais alta do que se estava acostumado na década passada. E aí a gente vê que o ouro historicamente também é uma proteção que vem batendo recordes e agora, nesse momento que eu estou olhando, também está subindo. Só que surgiu um novo ativo, o Bitcoin. E o Bitcoin também está, ontem subiu, foi para a casa de 73, 74 mil dólares, agora está no 0 a 0 a 72 mil e 300 pontos. Ou seja, você tem ali os ativos que historicamente, a exceção aqui da cripto porque é novo, relativamente novo, vem subindo, vem sendo procurados quando o mercado é de mais instabilidade. Mesmo que, e olha que coisa importante, vamos lembrar que o ouro, que vem batendo recorde atrás de recorde, eles são ativos, esse e outros metais preciosos, eles são ativos diferentes, por exemplo, do treasury americano, porque eles não pagam juros. Então você simplesmente mantém como reserva de valor. Ele não te paga nada, ele não tem fluxo de caixa. E aí o que acontece é que você está vendo que ativos desse tipo estão também sendo preferidos por investidores, que começam a ficar com medo até do endividamento global, que está gigantesco, os Estados Unidos acima de 35 trilhões de dólares. Da Europa, super endividada, Brasil caminhando para isso, já com dívida acima de 80% do PIB, a depender da métrica analisada. Enfim, então acredito que sim, a gente tem vários pontos de foco aí, seja na economia e na geopolítica, que estão mostrando que os preços dos ativos que geram mais segurança, historicamente, estão em alta. A moeda dos BRICS não vai ser reserva, então. Pense o seguinte, qual é a moeda, o que ampara uma moeda hoje em dia? É a confiança, né? Se você não tem mais o lastro que tinha do ouro no dólar que acabou com o Nixon em 1971, o que ampara uma moeda é a confiança. Mesmo que o governo venha e nos obrigue a negociar a moeda dos BRICS, você recebe essa moeda dos BRICS, que provavelmente tem a China como o principal país dos BRICS, que tem controle de capitais. Será que você manteria no teu bolso nas moedas dos BRICS ou você compraria em dólar para se proteger? Aconteceu isso com o Brasil, você mantinha em cruzada, em cruzeira no teu bolso ou você comprava dólar? Na Argentina, é o país que, per capita, tem mais dólar em espécie no mundo, mais do que os Estados Unidos, em espécie. Per capita. Por quê? Porque a população já optou pelo dólar. Isso é confiança.